Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um artigo de Ludwig von Mises, escrito há muito tempo, portanto, porque ele morreu na década de 70, 80 e é um artigo que curiosamente continua atual. Hoje é dia 4 de abril de 2018 e a gente teve o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, eu estou gravando esse vídeo às 9 horas da noite, então a gente já tem inclusive o resultado. O habeas corpus foi recusado. Então, vai continuar todo o processo. Eu não acompanhei esse processo todo nos menores detalhes, então eu não sei exatamente agora o que é que vai acontecer. Eu vou dar uma estudada nisso agora, depois que eu terminar de gravar. Ainda assim, temos algumas coisas muito legais para falar nesse artigo, porque esse artigo vai falar sobre messianismo e é uma coisa que a gente encontra na esquerda e, inclusive, eu vou colocar o Lula e o Bolsonaro lado a lado, porque o Bolsonaro, ele tem um pouco essa coisa de um líder que é ele que vai fazer, que ele vai liderar a nação e não sei o que. Isso é coisa de coletivismo. Coletivismo e esquerda são tipo primos. A esquerda é um tipo de coletivismo. Ela trabalha muito com coletivismo. Então, é um artigo muito importante para a gente entender esse tipo de coisa. Então, eu vou começar a leitura. O artigo chama O coletivismo depende de líderes messiânicos. Escrito por Ludwig von Mises, publicado no site do Instituto Mises Brasil, quarta-feira, 4 de abril de 2018. Segundo as doutrinas do universalismo, do realismo conceitual, do holismo e do coletivismo, a sociedade é uma entidade que vive sua própria vida, independente e separada das vidas dos diversos indivíduos, agindo por sua própria conta e visando a seus próprios fins, que são diferentes dos pretendidos pelos indivíduos. Assim sendo, é evidente que pode surgir um antagonismo entre os objetivos da sociedade e os objetivos individuais. Logo, para salvaguardar o florescimento e futuro desenvolvimento da sociedade, torna-se necessário controlar o egoísmo dos indivíduos e obrigá-los a sacrificar seus desígnios egoístas em benefício da sociedade. Chegando a esta conclusão, todas as doutrinas coletivistas têm forçosamente de abandonar os métodos tradicionais da ciência humana e do raciocínio lógico e adotar uma profissão de fé teológica ou metafísica. Ato contínuo e recorrendo a líderes carismáticos, os adeptos desta doutrina têm de obrigar homens, que são perversos por natureza, isto é, dispostos a perseguir seus próprios fins, a entrar no caminho certo que a história quer que eles trilhem. Esta filosofia é a mesma que, desde tempos imemoriais, caracteriza as crenças de tribos primitivas. Tem sido um elemento de todos os ensinamentos religiosos. O indivíduo torna-se obrigado a respeitar os decretos promulgados por um poder super-humano e obedecer às autoridades, encarregadas por este poder de fazer cumprir a lei. Sob as doutrinas do universalismo e do coletivismo, o indivíduo, ao agir de acordo com o código ético, não o faz em benefício direto de seus interesses particulares, mas, ao contrário, renuncia aos seus próprios objetivos em benefício dos desígnios da comunidade. Na visão do coletivismo, é inútil tentar convencer a maioria pela persuasão e conduzi-la amigavelmente ao caminho certo. Os que receberam a iluminação, sempre guiados pelo carisma de seu líder, têm o dever de pregar o evangelho aos dóceis e de recorrer à violência contra os intratáveis. O líder carismático é praticamente um vigário da divindade, o representante dos genuinos interesses da sociedade, um instrumento da história. É infalível e tem sempre razão. Suas ordens são a norma suprema. Por isso, o coletivismo é necessariamente um sistema de governo teocrático. A característica comum de todas as suas variantes é a postulação de uma entidade com características sobre-humanas, a qual os indivíduos devem obediência. O que as diferencia uma das outras é apenas a denominação que dão a esta entidade e o conteúdo das leis que proclamam em seu nome. O poder ditatorial de uma minoria não encontra outra forma de legitimação a não ser apelando para um suposto mandato recebido de uma autoridade suprema e sobre-humana. Pouco importa se o autocrata baseia sua autoridade no direito sagrado dos reis ou na missão histórica da vanguarda do proletariado. Nem se o ser supremo se denomina Geist, Hegel, ou Humanité, Auguste Comte. Os termos sociedade e Estado, como empregados pelos adeptos contemporâneos do socialismo, do coletivismo, do planejamento e do controle social das atividades dos indivíduos, têm o significado de uma divindade. Os sacerdotes dessa nova religião atribuem a seu ídolo todas aquelas virtudes que os teólogos atribuem a Deus, onipotência, onisciência, bondade infinita, etc. Se admitirmos que exista, acima e além das ações individuais, uma entidade imperecível que visa a seus próprios fins, diferentes dos homens mortais, teremos já estruturado o conceito de um ser sobre-humano. Não podemos, então, fugir da questão sobre quais fins têm precedência, sempre que houver um conflito, se os do Estado ou sociedade ou os do indivíduo. A resposta a esta questão já está implícita no próprio conceito de Estado ou sociedade, como entendido pelo coletivismo e pelo universalismo. Ao se postular a existência de uma entidade que, por definição, é mais elevada, mais nobre e melhor do que os indivíduos, não pode haver qualquer dúvida de que os objetivos desse ser eminente devem prevalecer sobre os dos míseros mortais. Se o Estado é uma entidade dotada de boa vontade, boas intenções e de todas as outras qualidades que lhes são atribuídas pela doutrina coletivista, então, pela lógica, é simplesmente absurdo confrontar as aspirações triviais do pobre indivíduo com os majestosos desígnios do Estado. O caráter quase teológico de todas as doutrinas coletivistas torna-se evidente nos seus conflitos mútuos. Uma doutrina coletivista não proclama a superioridade de doente coletivo em abstrato, proclama sempre a proeminência de um determinado ídolo coletivista e, então, ou nega liminarmente a existência de outros ídolos do mesmo gênero, ou os relega a uma posição subordinada e auxiliar em relação a seu próprio ídolo. Os adoradores do Estado proclamam a excelência de seu próprio governo. Se dissidentes contestam o seu programa, quase sempre anunciando a superioridade de algum outro ídolo coletivista, a única resposta é repetir muitas vezes, nós estamos certos porque uma voz interior nos diz que nós estamos certos e vocês estão errados. Os conflitos entre coletivistas de seitas ou credos antagônicos não podem ser resolvidos pela discussão racional, só podem ser resolvidos pelo recurso à força das armas. Todas as variantes de credos coletivistas estão unidas em sua implacável hostilidade às instituições políticas fundamentais do sistema liberal, tolerância para com as opiniões divergentes, liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, igualdade de todos perante a lei. Essa união dos credos coletivistas, nas suas tentativas de destituir a liberdade, deu origem à suposição equivocada de que a controvérsia política atual seja entre individualismo e coletivismo. Na verdade, é uma luta entre o individualismo de um lado e uma variante de seitas coletivistas do outro. E o ódio e hostilidade e hostilidade mútuos entre essas seitas são ainda mais ferozes que sua aversão ao sistema liberal. A aplicação das ideias coletivistas só pode resultar na desintegração social e na luta armada permanente. É claro que todas as variantes de coletivismo prometem a paz eterna a partir do dia de sua vitória final e da derrota completa de todas as outras ideologias e seus defensores. Entretanto, para que estes planos sejam realizados, é necessária uma mudança radical no gênero humano. Os homens devem ser divididos em duas classes. De um lado, o político unipotente, messiânico, quase divino. Do outro, as massas, que devem abdicar da vontade e do raciocínio próprio para se tornarem meros peões no tabuleiro deste pretenso ditador. As massas devem ser desumanizadas para que se possa fazer de um homem o seu senhor divinizado. Pensar e agir, as características primordiais do indivíduo, tornar-se-iam o privilégio de um só homem. Não é necessário mostrar que tais desígnios são irrealizáveis. Os impérios milenaristas dos ditadores são fadados ao fracasso. Nunca duram mais do que alguns anos. Já assistimos à queda de muitas dessas ordens milenares. As remanescentes não terão melhor sorte. O atual ressurgimento das ideias coletivistas, causa principal das agonias e desastres de nosso tempo, tem sido tão bem sucedido que fez esquecer as ideias essenciais da filosofia social liberal. Para os adeptos do coletivismo, em qualquer uma de suas várias roupagens, as maiorias têm sempre razão simplesmente porque têm o poder de derrotar qualquer oposição. Governo majoritário equivale à ditadura do partido mais numeroso. E a maioria no poder não sente necessidade de se refrear na utilização de seu poder nem na condução dos negócios públicos. Logo que uma facção consegue obter o apoio da maioria dos cidadãos e, desse modo, assume o controle da máquina do governamental, considera-se com a faculdade de negar à minoria todos aqueles direitos democráticos por meio dos quais conseguiu alcançar o poder. Já os liberais não divinizam as maiorias nem as consideram infalíveis. Não sustentam que o simples fato de uma política ser apoiada por muitos seja a prova de seus méritos para o bem comum. Não recomendam a ditadura da maioria nem a opressão violenta das minorias dissidentes. O liberalismo visa estabelecer um arranjo político que assegure o funcionamento pacífico da cooperação social e a intensificação progressiva das relações sociais mútuas. Seu objetivo principal é evitar conflitos violentos, guerras e revoluções que necessariamente desintegram a colaboração social e fazem os homens retornarem ao barbarismo primitivo, quando todas as tribos e grupos políticos viviam permanentemente em luta uns com os outros. O liberalismo é simplesmente uma defesa do individualismo que, quando respeitado, gera uma divisão do trabalho, a cooperação social e a intensificação progressiva dos vínculos sociais. O artigo acima contém excertos do livro Ação Humana, de 1948. Então, Mises é um gênio, não é? Ele está criticando de uma tacada só fascismo, marxismo, nazismo, o estalinismo, toda a União Soviética, lulismo, peronismo, madurismo, chavismo. Ele está criticando tudo isso de uma tacada só. De uma tacada só. É incrível. É realmente incrível. Basicamente, a mensagem é quando você cria, quando você usa uma doutrina coletivista, essa doutrina vai te tornar dependente de um... de um... A doutrina coletivista, ela tenta colocar o ser humano sob alguma coisa. Sob uma luta de classe, sob um contexto maior. Uma luta de classes, uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra em favor de uma libertação. e quando ela faz isso, ela transforma isso, ela objetifica isso, ela encarna isso no aspecto de um líder, que foi o Hitler, que foi o Stalin, que às vezes é o Marx, que é o Lula. Esses caras, inclusive, esses caras são tidos como onipotentes. Meu, sabe aqueles memes que a gente vê na internet? Não, o Lula tirou milhões da pobreza, uma criança de quatro anos estava falando isso, e então todos nós nos pomos a chorar. isso, esse meme, para mim, assim, para mim ele é uma caricatura. E aí, assim, ah, o Lula tirou milhões da pobreza, por isso é imperdoável que o Sérgio Moro o o condene. Quem é Sérgio Moro para fazer isso? Ontem eu estava vendo um vídeo de um pra de avariar, né? Feminista de esquerda falando bobagem. Dela Não foi um vídeo que que uma amiga minha passou, tipo, é um vídeo de uma feminista num congresso falando umas bobagem. Falando quem elegeu o Moro para julgar o Lula, o impeachment da Dilma é um processo antidemocrático. Como assim? Antidemocrático? Está previsto. Tinha que ter mais, aliás. Tinha que ter impeachment, tinha que ter recall. Recall é simplesmente olha, a gente não gostou do que ela está fazendo. Volta. Ah, mas ela não cometeu nenhum crime. É, isso é um recall. Impeachment é, olha, ela cometeu alguns crimes ou ela feriu alguns artigos da Constituição. Por isso, ela vai sair. E aí tem o julgamento. O recall, não. O recall é só assim, olha, a gente não gostou, a gente quer outro. A gente simplesmente não gostou. Ela não fez nada de... ela não fez nada criminoso, nada não sei o que, a gente só não gostou. Por isso, a gente vai voltar. Esse tipo de mecanismo democrático é muito importante. É democrático. impeachment é democracia. E democracia é, assim, é o núcleo da democracia. É deixar, é falar assim, olha, você é o representante do povo. E olha lá, né? Vocês sabem as ressalvas que eu tenho com democracia. Você é o representante do povo, mas você não está acima do povo. É mais ou menos isso. E aí, estava lá essa feminista falando um monte de bosta. Eu misturei merda com bosta. Besta. Então, e daí? Então, tudo isso, e aí, inclusive, voltando, o Bolsonaro, ele está fazendo um pouco disso, desse coletivismo. Essa história de mito, não sei o que. Meu, isso daí é uma merda. É uma merda. porque, falar que bolsominions, vocês podem se retirar do canal. O Bolsonaro, ele é coletivista. Ele não é um coletivista de esquerda, mas ele é coletivista. O que que faz o Bolsonaro? O que que fala o Bolsonaro? E tem, inclusive, uma entrevista no Valor Econômico que eu falo isso com todas as letras. O Bolsonaro promove um Estado, ele defende um Estado forte. Qual que é o nome? O personagem principal de um filme? Caramba, começa com P. Nossa, eu travei. Principal, é tipo principal, predominante, protagonista. Um Estado protagonista. O Estado que vai levar o desenvolvimento para os lugares. O Estado que vai levar que vai promover o desenvolvimento. Que vai promover a melhora da sociedade. Meu, isso não é nada liberal. Nada, nada, nada. O Estado tem que se retirar das nossas vidas para que nós possamos vivê-las em paz e fora da escravidão, que é o regime que a gente vive hoje. Escravidão. Trabalhar três meses da sua vida para pagar uma coisa que você não quer é o quê? Certo? De 28 de abril tem que entregar imposto de renda. Você já trabalhou os quatro meses para o governo? Certo? Então, o Bolsonaro também é coletivista. não se iludam nessa entrevista que eu dei. Assim, foi uma entrevista lá da pós-graduação, eu falei um pouquinho com ela, outras pessoas conversaram com ela. Não foi só, não foi só, não foi só eu não, não é exclusiva e também não é assim tão importante. Mas ela quis me entrevistar porque eu sou bastante crítico do Bolsonaro. E aí eu falei, o Bolsonaro, se eu tiver que escolher no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, você está me pedindo para escolher entre dois assassinos diferentes qual deles que vai me matar. É isso que você está me pedindo para escolher. Olha, tem um cara A te apontando um revólver e tem o cara B te apontando um revólver. Um deles vai atirar em você. Você pode escolher qual democraticamente. É isso. A decisão, na minha ótica, a decisão é essa. A menos que o Bolsonaro ou o Lula mudem o discurso deles ou mudem as posições políticas deles. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar falando isso. Os dois são parecidíssimos. protagonismo do Estado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Ciro Gomes já é um pouco mais diferente. Ele defende keynesianismo. Ele já é mais assim. Ele não é tanto ah, o Estado vai fazer não sei o que. Ah, eu vou imprimir dinheiro pra caralho. Pronto. Eu vou imprimir dinheiro pra caralho, vou acabar com a pobreza imprimindo dinheiro e é isso aí. Pronto. Salário mínimo 30 mil reais. Parabéns, Ciro. Então, recomendo, inclusive, a leitura do Ação Humana. É um tarugão gigante. Mil páginas. É um livro muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu li pedaços dele, eu não li inteiro. Eu não li ele inteiro. Eu li pedaços, capítulos. Um capítulo aqui, um capítulo ali. E de pouco em pouco a gente acaba lendo tudo. Mas tem muitos pedaços ainda que eu não li dele. Sugiro a leitura. Eu vou deixar também aqui o link pro... Eu acho que eu vou deixar pro Caminho da Servidão, se eu encontrar. Que também fala bastante de coletivismo, embora eu não goste do jeito que o Hayek escreve. Ele escreve de um jeito muito difícil. De chato, eu prefiro muito mais a leitura do Mises. É muito mais gostosa. E Rothbard. Rothbard também é muito bom. Rothbard é excelente. Então, eu acho que eu vou deixar essas três leituras pra vocês. Vou ver se eu encontro um livro do Rothbard falando de coletivismo em português. E eu espero que vocês tenham aprendido, se divertido, se entretido. espero que vocês torceram e ficaram felizes com o resultado no Supremo hoje. Subiu Lula. Inclusive, hoje esse vídeo ele tá sendo publicado imediatamente depois da gravação. Geralmente eu não faço isso. Eu coloco eles numa filinha pra publicar depois de alguns dias. Por isso até que a imagem tá toda nova. vocês vão essa imagem desse jeito vocês estão vendo pela primeira vez vai ficar bonito assim por mais vezes. Só que vocês vão ver as imagens mais feinhas em alguns dias. E a qualidade de som ruim também. Eu sinto lhes informar por isso. Então, eu acho que eu não tenho mais nada pra conversar com vocês. Eu vou acabar me despedindo duas vezes. espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se entretido espero que vocês tenham aprendido. Boa noite e até logo.